Cadê os adoradores? Ninguém vai parar tua adoração Ninguém vai calar o teu clamor Oh, aleluia! Declara! Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Vai! Deus vai me derrubar Teu pé foi vazgar Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir tua presença Pela total certeza de tua existência Te adorarei Oh, aleluia! Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei E salva o meu DNA Te adorarei E ainda que tirar em mim Quando chegar Quando chegar Pega tua mão pra declarar Vai Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Cadê o barulho de glória da igreja? Cadê o barulho daqueles que vão morar no céu? Cadê o barulho daqueles que aguardam? Daqueles que aguardam a vida do Senhor? Por teu santo Espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Nós cantamos agora Nós sentimos tua unção Cadê a igreja? Te adorarei Te adorarei Senhor, mas o meu pé te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mas o meu pé te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou um adorador Eu quero que você acerta a tua mão pra declarar Vai bem alto que você puder Vai Ninguém vai me calar, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, eu te adorarei Te adorarei, eu te adorarei Te adorarei, eu te adorarei Quando chegar aí no céu O grande dia vem O grande dia vem Em quem nós encontraremos com Ele na eternidade Quantos esperam? Quantos aguardam? Oh, aleluia! Te adorarei, eu te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei, eu te adorarei Te adorarei